Eu não posso mais mudar o que eu sinto Nem escolher se eu te quero ou não Já passei desse ponto Eu vou fazer o que se eu te amo? Se o seu amor por mim dura um dia O meu pode até ser que dure pra sempre Meu amor é intenso Existe enquanto durar o tempo Se pra você eu fui só mais um Meu momento eu aproveitei Minha noite não foi tão comum Foi melhor do que eu imaginei Te amei E você inventando mil desculpas pra sair E eu querendo parar o relógio pra você não ir Lá fora hoje faz trinta graus Mas dentro do meu coração tá nevando, nevando Lá fora hoje faz trinta graus Mas dentro do meu coração tá nevando, nevando Desculpa, mas não vejo outro final Se não for te amando Se pra você eu fui só mais um Meu momento eu aproveitei Minha noite não foi tão comum Foi melhor do que eu imaginei E você nem te amei E você inventando mil desculpas pra sair E eu querendo parar o relógio pra você não ir Lá fora hoje faz trinta graus Mas dentro do meu coração tá nevando, nevando Eu tô tentando, mas tua frieza tá me congelando Lá fora hoje faz trinta graus Mas dentro do meu coração tá nevando, nevando Desculpa, mas não vejo outro final Se não for te amando Lá fora hoje faz trinta graus Mas dentro do meu coração tá nevando, nevando Eu tô tentando, mas tua frieza Tá me congelando Lá fora hoje faz trinta graus Mas dentro do meu coração tá nevando, nevando, nevando Desculpa, mas não vejo outro final Se não for te amando Que prazer cantar com você, Ferefe Prazer é todo meu, obrigado Jorge, obrigado Matheus Te amando Te amando